Oi pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui falando para vocês nesse dia tão especial e poder compartilhar um pouco da minha história profissional, meus desafios, reflexões, além da prática específica da psicologia organizacional e do trabalho. O curso de psicologia sempre foi uma grande paixão para mim, sempre amei tudo o que aprendi, todas as possibilidades de atuação, mesmo aquelas que eu não tinha muita afinidade. Desde sempre eu estive em psicoterapia, ou então em alguma prática de autocuidado, de atenção pessoal e de desenvolvimento, porque eu percebo que quanto mais eu me conheço, mais eu me cuido, mais eu adquiro o repertório interno para cuidar do outro e ter uma escuta diferenciada. E o meu percurso profissional realmente começou na psicologia organizacional do trabalho e estar em psicoterapia e fazer psicologia do trabalho, às vezes, não é muito coerente para algumas pessoas. E foi na psicologia do trabalho onde surgiram as primeiras oportunidades. E eu fui aí tudo muito aberto, assim, eu realmente queria aprender tudo, queria viver a oportunidade de ajudar as pessoas, sem uma pressão de acertar ou de ter que saber exatamente o que fazer. E por isso que realmente os estágios, eles são muito importantes, eles foram muito importantes na minha vida. Foram realmente muito aprendizados, muitos conhecimentos, muitas práticas. Eu aprendi demais, demais, tanto sobre o que fazer, quanto sobre o que não fazer. Eu pude ver como é diferente o comportamento organizacional de cada instituição e de como a gente pode atrair, desenvolver e manter as pessoas certas ou não na instituição. E que isso pode fazer muito bem ou muito mal para elas. Após quase uns três anos, assim, de estágios, eu fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, ainda antes de concluir o curso. E junto com o meu último ano de faculdade, junto também com o estágio curricular, que foi em clínica, na área de psicanálise. E justamente esse mix de atividades, esse mix de conhecimentos, me ajudou a sofisticar ainda mais a minha escuta. E então eu me formei, né? E realmente me senti pronta para começar a trabalhar. Não tive medo de arriscar e de me posicionar, principalmente, apesar de ter plena consciência de que eu estou em constante desenvolvimento, que nunca a gente sabe de tudo. Mas a gente precisa começar de algum lugar, né? E precisa sentir segurança nisso. Então, aí, com o ouvido e com uma escuta bem apurada, eu pude compreender de modo muito mais empático as demandas das pessoas nas instituições. e me aproximar verdadeiramente delas. Das suas dores, dos seus dilemas, dos seus conflitos. E também do que as fazem feliz, né? Do que as fazem se sentir produtivas, inteiras, ali no seu trabalho. Ah, também é importante saber e genuinamente aceitar que o empresário também é uma pessoa. E que também tem emoções. Mesmo que você não acredite nisso, eu acho que as intenções dele não são tão positivas em relação às pessoas. Mas ele também é um ser humano. Por isso foi importante levar um pouco dessa escuta clínica para as instituições. Porque no consultório, quando alguém chega com uma compulsão ou com uma ansiedade exagerada que impele a pessoa a agir de uma maneira diferente da sua vontade, eu não vou julgar ou não vou ter uma comunicação impositiva. Ao contrário, a gente vai acolher, fazer com que ele compreenda as razões das suas atitudes, repensar, ressignificar atitudes. Então, a mesma coisa acontece nas instituições. Às vezes as pessoas fazem as coisas sem intenção, né? Porque não se conhece, porque seu nível de consciência não é tão alto. E afinal, todo mundo sofre. E o empresário também sofre. E esse é um paralelo interessante com o que acontece nas instituições. Seja com os funcionários, seja com os gestores ou com os empresários. É realmente muito importante essa escuta diferenciada. Por isso, essa atuação de gestão de pessoas fica mais ou menos assim num limbo das relações. Você tem um empregador, tem alguém que lhe contratou, que paga seu salário, mas ele também tem que entender que você está a serviço das pessoas, inclusive dele. E que você vai ter um olhar diferente, né? Que não vai ser o mesmo dele. Porque senão, do que equivaleria, né? Ter um psicólogo na equipe, se fosse para cumprir os processos e deixar tudo como está. Para pensar igual a todo mundo, né? Então, assim, realmente o psicólogo é uma pessoa diferente. É um ser estranho, né? A gente diz isso muito. Porque realmente você é uma pessoa que pensa diferente. E se não, será só contratar alguém administrativo ou alguém que pudesse apenas executar o que é pedido, né? Então, sua atenção e sua escuta empática é o seu diferencial. Então, assim, não que implantar processo não seja bom. Na verdade, é ótimo. Ajusta a cultura, melhora o clima, desenvolve as pessoas, reconhece os esforços. Mas esse não é o fim do seu trabalho. Na verdade, esse é um meio, né? Para alcançar o fim, que é o seu propósito. E nesse sentido, eu tive muitas experiências significativas na minha vida profissional. Eu atuei mais ou menos aí por sete anos na Unimed. E lá eu pude implantar muitas ações interessantes. Assim, não só na Unimed, mas também no hospital, que foi incorporado depois, né? Eu consegui implantar ações de recrutamento e seleção interno e externo, integração das pessoas, desenhei software de pesquisa de clima, de avaliação de desempenho, onde a gente usava isso anualmente, não só aplicando, mas os resultados também. Elaborei, implantei programas de qualidade de vida, que inclusive foi muito interessante. Ele tinha muitas ações, assim, bem sugestivas, tanto de prevenção, tanto de promoção à saúde, quanto também de atenção para aquelas pessoas que já estavam mais adoecidas, né? Além disso, eu instituí alguns indicadores gerenciais na gestão de pessoas, elaborei seminários e até um mini congresso. Como lá a gente tinha um sistema de gestão da qualidade da ISO e também da acreditação, a gestão como um todo e a gestão de pessoas eram bem profissionalizadas e bem organizadas, o que me deu uma base muito interessante para que eu pudesse apresentar os meus resultados. E visto isso, acabou que depois de, acho que seis anos, eu acabei evoluindo na minha carreira e fui para a assessoria de gestão, onde eu pude atuar com gestão de pessoas junto à diretoria, realizando o dimensionamento de pessoal, que já era um pouco do que eu fazia antes, né? Assim, com as equipes, com as equipes novas, setores novos. E eu passei a fazer isso para toda a instituição, com a intenção de adquirir novos negócios, que era o que a diretoria queria fazer. Além disso, fazia avaliação de custo de pessoal e outras análises relacionadas às pessoas, né? Para a tomada de decisão. Sem falar que aquele projeto que eu mencionei, de qualidade de vida, que se chamava Gente Saudável, ele avançou para se tornar um produto comercializável pela empresa, o que é muito inovador também, porque quase nunca o RH consegue comercializar seus projetos. E isso deu um bom posicionamento ao RH e ao meu trabalho também. Nada do que eu fiz ali já existia na empresa como prática, né? Não existia uma abertura prévia, não existia gestores que tinham visões, não tinha. A gente é que vai construindo o nosso espaço e é sempre assim. Uma outra experiência que foi bem interessante que eu tive por alguns anos foi na Vale. Lá a atuação já não era tão solitária quanto na Unimed. Eu saí de mais ou menos uns mil funcionários para 10 mil funcionários só na equipe que eu me dedicava. Lá tinha uma atuação de business partner, que é um profissional de RH, de gestão de pessoas, mais generalista. Uma empresa que já tinha muitos processos sofisticados de gestão de pessoas já implantados. E equipes inteiras, assim, era uma coisa linda. Para desenhar, aprimorar, treinar toda a equipe de RH. Então, a equipe de RH tinha uma estrutura hierárquica. Então, a atuação de consultor interno é realmente muito mais alinhada, né? Assim, precisa de muito mais empatia, de uma escuta muito mais atenta. E os processos já tinham que ser, assim, muito já bons, assim, no seu trabalho. Então, outra experiência bem interessante que eu tive por alguns anos foi na Vale. Lá, a atuação já não era tão solitária quanto na Unimed. Eu saí de mais ou menos uns mil funcionários para uns 10 mil funcionários só na equipe que eu me dedicava, né? Lá, tinha uma atuação de business partner, que é um profissional bem mais generalista. E era uma empresa, assim, que já tinha muitos processos, muito sofisticados de gestão de pessoas implantados, né? E tinha equipes inteiras para desenhar, aprimorar, treinar, enfim, fazer tudo em relação à equipe de RH. Foi a primeira vez que eu tive uma estrutura de RH a meu favor. Então, era uma atuação de consultor interno que necessitava de muito mais sintonia, de uma escuta muito mais empática. E uma habilidade com os processos, ele realmente já tinha que ser muito boa. Mesmo já tendo muitos processos, como avaliação de desempenho, plano de cargos e salários, programa de trainee, programa de sucessão, clima, gestão de valores, eventualmente seleção, treinamento e desenvolvimento e um monte de outras coisas, eu atuava na área de novos projetos. E isso me permitiu adaptar muitas coisas e desenvolver novas, né? Junto com os setores corporativos. Como, por exemplo, uma nova política salarial, o desenho de novos cargos e novas carreiras, programa de desenvolvimento de líderes, participei de projetos bem inovadores, como no RH, como o RH social, um programa de novo DNA institucional, um programa de preparação para o mercado de trabalho, inclusive lá em Serra Apelada, que era um dos lugares que eu trabalhava, além dos projetos de mobilização e desmobilização de grandes equipes, que foi bem legal. Apesar de estar muito satisfeita na Vale, lá no interior do Pará, eu escolhi voltar para a minha cidade, em nome do amor mesmo. Eu, para construir uma família, e em nome do amor, também pela psicologia, eu vim para montar um novo negócio, também alinhado com o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a se desenvolver e a usar a sua melhor versão, alinhado com a minha. Assim, eu escolhi montar uma consultoria, que é a Aquarela Consultoria. Dessa maneira, eu poderia ajudar muito mais pessoas e mais empresas ao mesmo tempo, né? E então, é aqui. Eu estou, desde 2013, atuando, né? Usando toda a minha experiência profissional, gestão de pessoas, e na psicologia do trabalho. E toda a minha disponibilidade como psicólogo para oferecer o meu melhor para as pessoas. E eu realmente estou bem feliz com isso. Ah, eu não posso deixar de mencionar também, que eu acho que vai ser uma coisa bem legal, que eu tive uma experiência no serviço público. Também como gestora de RH, que foi no Ministério Público Estadual. E aí, como eu sei que aqui, sempre tem muitas pessoas, né? Com pretensões de fazer concurso público, de entrar nessa área. Acho que é importante mencionar que no serviço público não é tudo atrasado, não é tudo limitado, sem espaço para atuar, é burocrático, político. Essas características, realmente, vocês vão encontrar em qualquer instituição, seja ela pública ou privada. E no Ministério Público, eu estive lá por dois momentos. O primeiro, que foi para o desenho de processos, para planejamento estratégico, foi no momento de reestruturação. Eles estavam contratando uma equipe de gestores, assim, profissionalizados, né? E no segundo momento, foi para dar andamento aos processos. No momento de resgate, também, do clima, lá eu pude também desenvolver um trabalho bem interessante de descrição de postos de trabalho, de dimensionamento de pessoal, que foi fantástico. O TJ já tinha um trabalho semelhante. Desenhar projetos para a implantação de uma justiça restaurativa dentro do RH, para atuar com possíveis ações de sindicância ou processos administrativos, sem falar nas ações de qualidade de vida, ações de saúde ocupacional, integração, que também eram bem interessantes por lá. Então, onde você estiver, sempre vai haver oportunidade de você fazer o seu melhor, de plantar a sua semente naquilo que você acredita. Mas, isso realmente vai ser difícil, né? Sempre vai, nunca vai haver profissionais com as mesmas ideias que você, com conhecimento semelhante ao seu. Por isso que é importante que você não esperar que ninguém solicite coisas para você inovadoras ou que façam pedidos empáticos, porque esse é o seu métier, não o das pessoas, né? Você é que tem que procurar viabilizar a execução, mostrar a solução e como você vai conseguir os recursos. Realmente, o trabalho de gestão de pessoas é um trabalho muito autossuficiente e automotivado. E por isso é importante que o seu fortalecimento pessoal, ele exista, para que você consiga seguir firme no seu propósito. afinal, você que fez psicologia, não é mesmo? E o dinheiro e o trabalho é consequência, né? Dinheiro é muito melhor quando você está feliz e ele alcança você. Não precisa você correr tanto atrás dele. E eu não escolhi a psicologia organizacional do trabalho só por oportunidade ou por dinheiro. Há muito, muito, muito mesmo a ser cuidado por aqui. E um ranço, alguma coisa que você tenha por essa área, não vai permitir que você olhe com tanto amor, com tanta compaixão mesmo pelo outro, pelo sofrimento do outro. e consiga pensar em ações criativas, alinhadas com o seu público. Realmente é importante que você venha porque você ama ajudar, porque você ama desafios, porque você gosta de influenciar muita gente ao mesmo tempo e porque a sua comunicação é diferenciada. E que você, principalmente, tenha paciência para transformar multidões. Quanto ao futuro, há sempre um oceano azul aí de possibilidades e o que eu tenho visto como trajetória profissional possível para mim é realmente um caminhar cada vez mais para o mundo virtual. Afinal, quem quer ajudar o máximo de pessoas possível tem que usar a internet a seu favor, não é mesmo? Eu gosto muito do contato com as pessoas, mas sinto que eu ajudo muito também pela internet. E se você não tem uma trajetória tão semelhante à minha nesse momento, eu acredito que o mundo virtual também é um caminho para você, para que você possa encontrar mais conhecimento, mais inspiração, até para você encontrar ferramentas, né, que vão poder viabilizar ou agilizar as suas ações para que você não se ocupe tanto com tantas tarefas operacionais. E hoje, ó, está cheio de software, de aplicativos, de tudo que resolve a vida de muita gente. Então, durante muitos anos da minha vida, eu também dei aulas nas pós-graduação, em universidades particulares e também no SENAC. Então, eu realmente amo ensinar. Já fiz isso por muitos anos. Já promovi, inclusive um congresso virtual de vivência de RH, que foi o Conviver, com mais de 3 mil inscritos. E já ministrei cursos, fiz lives com assuntos diversos na área. Mas esse ano, de 2009, ainda tem muita novidade virtual por vir. Assim, eu ajudo muito mais pessoas a ajudar outras. E aí, você topa caminhar comigo nessa trilha? Você está afim também de compartilhar conhecimento e trocar ideias? Então, eu aguardo você lá no meu Instagram, arroba Aquarela Consultoria, para compartilhar novas práticas, para que eu possa ajudar você também, para que a gente possa discutir um pouco sobre os assuntos diversos e você acompanhar um pouquinho do meu trabalho. Espero ter inspirado um pouco você e a sua trajetória profissional e desejo muito sucesso a todo mundo. Feliz dia do psicólogo e que a gente siga em frente aí na nossa missão. Um abraço!